E é só botar a cara, rajada matei Nego 360 é perfeito Nego é só capa, não miro no peito Eu sempre rusho nesse tiro, odeio No X dos cria, você nunca aguenta Rush ainda tá cara de MP40 Dois cara, mochila, camisa sangrenta Só tiro na cara e se espela no peito Ele vai tentar comigo, mas não vai conseguir Atirei na tua cara, você vai ter que usar teu kit Nem ativa no aloca, ele vai conseguir Bate, está no teu capa, sua vida por um clique Nego, busca até de longe, garanta, é fácil Não me chama no de sniper, pica, atira, dor de elite Nego, busca até de longe, CVB, lá skin Movimentação insana, rap, diga o Bruno Henrique Cê tá fudido, cê cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama É o angelical que eu uso no boot Cê tá fudido, cê cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama É o angelical que eu uso no boot E eu tô subindo três capas de fama